Os dispositivos não são tudo, mas sem eles não consegues automatizar a tua casa. Está na hora de falarmos sobre eles e adicionarmos alguns exemplos à nossa instância de Home Assistant. Prepara-te porque estás prestes a entrar num mundo ainda bastante confuso, onde as opções são demasiadas e a escolha nunca é uma decisão simples. Título deste episódio, Integrações e Dispositivos. A psicologia clínica chama-lhe fadiga decisional. É verdade, a máxima, quanto mais opções melhores, é uma grande falácia. E o tema de hoje é um exemplo disso. Já começaste a procurar pelos melhores dispositivos para automatizar a tua casa, deves perceber aquilo que eu estou a dizer. Há simplesmente demasiadas escolhas e variáveis. E o principal culpado é o facto deste mercado ser ainda uma criança. Existem vários protocolos, tecnologias diferentes, muitos players e marcas a tentar conquistar mercado. E em cima disso, cada utilizador tem necessidades e perfis diferentes. Desde o mais preguiçoso, que só quer plug and play sem grandes chatices. Até o mais techy, que altera os firmwares e solta os componentes. Passas pelo paranoico da privacidade. O forreta, que só vê preço. O compulsivo, que não pensa antes de comprar. E já agora fiquei curioso, deixem-me nos comentários em que perfil é que tu te encaixas. Quero só dizer-te que eu não sou se calhar a melhor pessoa para te falar sobre estas coisas, porque ainda não experimentei muitos dos grandes ecossistemas, como por exemplo, Tuya. Nem todos os protocolos. Nunca tive, por exemplo, equipamentos Z-Wave. Existe muito boa gente a ver este vídeo que sabe mais do que eu. Mas é o que temos e eu vou tentar dar o meu melhor. Ainda assim, são alguns 5 anos de experiência. Hoje existem 3 protocolos principais. Wi-Fi, Zigbee e Z-Wave. Na realidade, o Z-Wave já começa a ficar para trás na corrida e para simplificar vamos deixá-lo de fora, assim como o Bluetooth. Vamos focar em Wi-Fi e Zigbee. Wi-Fi é o que tu conheces melhor. Tens o router em casa e os teus equipamentos ligam-se diretamente ao router e comunicam em cima TCP e IP, que é a camada de transporte dos dados entre os dispositivos e o router. No IoT tens depois 2 protocolos principais em cima desta tecnologia de transporte. HTTP e MQTT. HTTP e MQTT. E para trabalhar em cima do Wi-Fi, em regra geral, só precisas de comprar o equipamento. Tudo o resto é feito com o software. O Zigbee, por outro lado, precisa de um equipamento extra. Em vez de TCP e IP, utiliza Zigbee e IP no transporte das mensagens entre equipamentos de Zigbee e por isso é preciso um hub central ou gateway que usa Zigbee e IP para comunicar com os dispositivos e depois TCP e IP para comunicar com o teu router e poder fazer a ponte para o exterior da tua rede. E não vai melhorar porque o Wi-Fi tem uma evolução recente para o Wi-Fi 6, para o qual ainda não existem praticamente equipamentos, e uma série de grandes players juntaram-se para criar um novo protocolo batizado de Thread que já tem uns anos, mas só agora começaram a surgir alguns equipamentos. O HomePod Mini da Apple, por exemplo, já suporta Thread. Portanto, o que é hoje, pode não ser amanhã. Mas para a nossa sanidade mental, a minha, pelo menos, daqui para a frente vamos falar apenas de Zigbee e Wi-Fi. Wi-Fi 5. Para este vídeo não acabar daqui a 5 horas sobre os protocolos, deixem-me resumir apenas que Wi-Fi não precisa de equipamentos extra. Investir na tua rede Wi-Fi melhora de uma forma geral o acesso à internet de todos os teus dispositivos. Mas consome muita mais energia, pode, principalmente a bateria, ser matador e tendencialmente é mais lento e pesado que o Zigbee. Ter muitos dispositivos IoT em cima do Wi-Fi pode degradar a tua rede e comprometer as velocidades de acesso à internet do teu PC e telemóvel. Dito isto e sobre este último ponto, eu posso dizer-te que eu neste momento tenho mais de 15 dispositivos IoT Wi-Fi e nem com o sistema mesh de 3 pontos da Google que tinha antes, nem agora com os dois routers que a Vodafone colocou cá em casa, tenho problemas de velocidade ao internet instável. Zigbee. Não congestiona a tua rede Wi-Fi, é tendencialmente mais rápido e com alguns equipamentos consegues criar uma rede mesh, o que pode melhorar substancialmente o alcance e a cobertura do sinal. Consome muito pouca energia, uma pilha dá normalmente para antes, os anos de utilização, mas exige uma gateway e nem sempre os dispositivos de umas marcas são compatíveis com as gateways que tu já tens. Tens que manter duas redes em casa porque vais sempre precisar do Wi-Fi. Se estás a usar Home Assistant, uma das considerações que deves fazer na escolha dos equipamentos é se existem e qual a qualidade das integrações. As integrações funcionam como os add-ons que vimos no episódio anterior, mas os add-ons adicionam funcionalidades gerais de código e as integrações permitem adicionar os dispositivos de diferentes marcas. Há duas fontes, os oficiais e o AXE, que tem as integrações desenvolvidas pela comunidade. Para te mostrar como podes adicionar dispositivos, vou utilizar alguns dos equipamentos de diferentes marcas que tenho parados cá por casa. Só para te mostrar a dinâmica de integrações no Home Assistant, não quer dizer que eu recomendo os equipamentos que vamos utilizar agora. Siga para a nossa instância, bora! Ok, mas antes de começarmos, irmos ao menu da integração. Deixa-me só chamar-te a atenção para o seguinte. Todos os dispositivos ou entidades que tens configurados no teu Home Assistant estão associados a uma integração. Mesmo aqueles que já vêm configurados por defeito na instalação base do Home Assistant. Por exemplo, todos os users com que tu fazes login no Home Assistant estão debaixo de uma integração Person. Estas integrações, no fundo, são o código que permite depois interagir com as entidades ou com os dispositivos. Tu instalas novas para poderes adicionar dispositivos ou entidades de uma determinada marca e isso pode ser feito de duas formas. Ou aqui na parte Integrations, fazes Add Integration cá em baixo, ou então no Axe, que disponibiliza módulos de integrações desenvolvidos pela comunidade de entusiastas do Home Assistant. Não são oficialmente suportados pela equipa que faz o desenvolvimento do Home Assistant, mas, regra geral, são bastante seguros e têm qualidade. E este é um dos pontos fortes do Home Assistant, é ter uma comunidade muito grande de entusiastas que faz desenvolvimentos e rapidamente, quando surge uma marca nova com equipamentos novos, aparece também uma integração que alguém fez e que permite adicionar estes produtos ao teu ecossistema. Naturalmente, depois, aqueles de maior dimensão e que começam a ser utilizados por mais utilizadores, são adotados pela equipa que faz o desenvolvimento do Home Assistant e se tornam-se oficiais. Mas vamos normalmente ao menu Configuração, Integrações, para eu te mostrar o que é que estamos a ver aqui. Isto são tudo dispositivos inteligentes que eu tenho a correr na minha rede. E como o Home Assistant corre localmente abaixo do mesmo router que estes dispositivos e sabe que tem integrações para os controlar, sugere-te adicioná-los automaticamente. e coloca-te-os aqui. Mas vamos então ver como adicionar, por exemplo, este equipamento da Shelly, que é um sensor de porta Wi-Fi que se liga diretamente ao router. Ele está aqui, é este, e estás pronto. É melhor, se calhar, ir buscar um caderno para anotar todas as instruções, pois é um processo extremamente difícil. Pazes, Configure, Submit, Ok, está feito. Acho que mais fácil era impossível. Tens aqui já uma integração Shelly, que podes ver que tem um dispositivo configurado e este dispositivo que tem 4 entidades. Clicando no dispositivo, normalmente o próximo passo é dar-lhe um nome decente. Podes editar aqui e dizer, ok, isto aqui é o meu Shelly sensor de porta. Ok? Fazes Update e ele pergunta-te se queres refletir esta mudança de nome em todas as entidades que ele criou. Normalmente eu digo que sim. E podes ver aqui as 4 entidades que ele tem. Portanto, tem a bateria deste sensor, porque ele é a bateria. Tem o estado, está fechado ou aberto aqui. Depois tem a luminosidade, porque ele tem também um sensor de luminosidade. E a temperatura, também tem um sensor de temperatura. Portanto, estas 4 entidades já estão disponíveis para eu mostrar no meu front-end ou então para utilizar com automações. Mas e se o dispositivo não for descoberto automaticamente e não estiver aqui? Temos de passar por um processo, que é, vens à página de integrações do Omassistante e pesquisas aqui pela marca do teu equipamento. Vais ver se existe ou não uma integração oficial para o teu equipamento. Se não aparecer aqui, então ainda te podes vir ao AXE ver se a comunidade já desenvolveu uma integração. Pesquisas aqui também pela marca. Se também não existir, o que é muito raro, então vais ter que ser tu a codificar uma integração. Até aparecer uma integração vai ser difícil de conseguir integrar o teu dispositivo aqui. Mas isto é mesmo muito raro. Vamos ver como fazer com uma integração oficial, mas que o dispositivo não é automaticamente reconhecido. A única coisa que tens de fazer é clicar em Add Integration. No meu caso, vou adicionar uma lâmpada da WeLight. Então faço WeLight e agora tenho que pôr aqui o IP da lâmpada. E este formulário vai ser diferente de integração para integração. Às vezes pede o IP do dispositivo, outras vezes pede as credenciais de login no serviço cloud de uma determinada marca. Dependendo do equipamento e da marca, a integração pode ser local, como podemos, por exemplo, na Shelly, que nem sequer precisamos de utilizar a aplicação da Shelly. Ou então pode depender na cloud e no serviço cloud dos vendors. Normalmente nós não gostamos tanto, mas às vezes é mesmo preciso. Eu vou adicionar aqui o IP da minha lâmpada. Fui ver lá a aplicação da WeLight e fazer Submit. Ok, sucesso. Já está instalado. Agora só tenho que dizer onde é que está. Está no Office. Finish. E tenho aqui mais uma integração disponível da WeLight. Tu não consegues ver, eu vou passar para este lado. Com um dispositivo que tem uma entidade. Mais uma vez, clico aqui, venho ao dispositivo e vou-lhe mudar o nome para Lâmpada Escritório. Update. Sim, quero fazer refletir nas entidades. E agora já posso apagar. Podes ver que isto tem impacto na minha imagem, ok? É a lâmpada que eu tenho aqui. É uma das lâmpadas que eu uso para iluminar o setup. Como viste, acabamos de adicionar muito facilmente dois dispositivos Wi-Fi de marcas diferentes ao teu Home Assistant. Mas agora vamos passar para o Zigbee. Eu tenho aqui a Gateway da Xiaomi, Zigbee. E depois tenho um sensor de porta também, Zigbee, da Xiaomi. Que vou emparelhar com este Gateway. E depois vou adicionar o Gateway ao Home Assistant com uma integração da Xiaomi. Xiaomi? Xiaomi? Não sei. Bom, eu já fiz a instalação na app da Xiaomi, da minha Gateway e do meu sensor de porta. E por isso eles já estão na minha rede local. E uma vez que chegam à minha rede local, são registados no meu router. Eles aparecem logo aqui como dispositivos automaticamente reconhecidos pelo Home Assistant. Temos aqui o Xiaomi e, portanto, é isso que vamos fazer. Vamos clicar aqui em Configure e ele pede uma key. Para instalares aqui, depende da versão da Gateway que tu tens. Eventualmente podes ter que instalar versões antigas da app da Xiaomi. Eu tenho aqui já a minha key, vou fazer Submit. Ok. Ele adiciona a Gateway e depois adiciona todos os dispositivos que já estão emparelhados com a Gateway. Isto é um formato que tu podes utilizar para fazer a integração de dispositivos Zigbee. É integrando a Gateway. Ok, e podes ver que tens uma nova integração da Xiaomi com dois dispositivos, quatro entidades. Portanto, tens aqui a tua Gateway e o sensor de porta prontos para ser utilizados. Qual é que é o problema? É que continuas a usar o serviço cloud da Xiaomi. Portanto, continuas a depender de um serviço externo à tua rede para fazer a comunicação com os teus dispositivos. Por isso, o que a maior parte dos utilizadores costumam fazer é remove estas Gateways das marcas e utilizam uma destas PANs para ligar diretamente ao Home Assistant. Estas PANs são Zigbee, são antenas que captam as mensagens que os dispositivos enviam e depois instalam o software que faz a interpretação de protocolo Zigbee e que permite assim controlar com o teu Home Assistant dispositivos Zigbee de múltiplas marcas. Desta forma, removemos a dependência da cloud das marcas e só com o investimento, o investimento numa destas PANs, conseguimos garantir que estamos prontos a trabalhar com dispositivos Zigbee de múltiplas marcas. Pois é, comandante, tínhamos dias a falar sobre isto. Eu vou tentar não divagar muito mais. Vou-te só dizer, esta é das PANs mais utilizadas neste momento, a Conbee 2, uma PAN de Zigbee que está à venda na Amazon. O preço não é o mais convidativo, mas eu vou deixar o link na descrição para tu poderes ver. Depois, em termos de integrações, existe a D-Cons, foi uma que eu utilizei já com esta PAN e funciona bastante bem. E existe também a Zigbee Home Automation, que é desenvolvida pelos criadores do Home Assistant, se não estou em erro. Existe ainda uma terceira opção, que tem até PANs mais baratas, normalmente integra com estas PANs que depois custam cerca de 15€, a Zigbee 2MQTT, embora tenha uma curva de aprendizagem um bocadinho maior, porque depois utiliza o protocolo MQTT, podes não estar habituado a ele, e tens que instalá-lo como um add-on, porque ele não está com uma integração nem no AXE, nem no Home Assistant. Na prática, compras uma PAN de Zigbee, introduzes na porta USB do hardware que está a correr o teu Home Assistant, e depois instalas uma destas integrações que vimos. Assim, podes emparelhar diretamente os dispositivos Zigbee das marcas com o teu Home Assistant, e ele comunica diretamente com eles. Não dependes de clouds, é tudo muito mais rápido, é tudo muito mais seguro e privado, e podes emparelhar uma série de dispositivos de diferentes vendas. Para isso, deves ver as compatibilidades oficiais que cada integração disponibiliza. Normalmente a lista de produtos é gigante, nestas três que eu te falei, e cobre grande parte das marcas mais conhecidas. Já agora, queria partilhar contigo a minha saga do último ano com esta questão dos equipamentos. É que eu decidi que queria simplificar a domótica cá em casa, e queria ter tudo em cima do Wi-Fi. Não queria ter as duas redes, Zigbee e Wi-Fi, e comecei à procura de equipamentos Wi-Fi que substituíssem aquilo que eu tinha em cima de Zigbee. E quase um ano depois, eu continuo com extrema dificuldade em conseguir substituir os equipamentos a pilhas ou a baterias. Eu espero que o Wi-Fi 6 traga melhorias significativas nesta área, mas para já, no Wi-Fi 5, a maior parte dos dispositivos sofrem de um de dois males. Ou desligam o módulo Wi-Fi e depois têm que voltar a ligar quando querem reportar alguma alteração, o que os torna muito lentos e introduz delays que inviabilizam praticamente todas as automações com esses dispositivos. Ou então, são extremamente rápidos porque estão sempre ligados ao router prontos a transmitir, mas as baterias vão num ápice e das duas uma, ou tu esgotas o teu orçamento mensal a comprar pilhas, ou então tens que estar sempre a carregar as baterias dos equipamentos. Confesso que estou bastante curioso para pôr as mãos no novo sensor de movimento da Shelly, que eles dizem que em parceria com a Silicon Labs, desenvolveram um mecanismo que, sendo o Wi-Fi, consegue o melhor dos dois mundos. É rápido e a bateria dura. O que eu aqui tenho é um sensor de porta da Shelly, que eu vou te mostrar a diferença entre Zigbee e Wi-Fi. O Home Assistant já tem aqui os dois sensores. E podes ver, eu vou abrir a porta, portanto o sensor de contacto abre, e podes ver agora o tempo que passa até o Home Assistant detectar que a porta abriu. O que está a acontecer é que este sensor acordou porque houve uma mudança na porta e ele agora está-se a registrar no router e só agora que chegou lá o abriu. Portanto eu vou fechar e vamos ter o mesmo delay praticamente. Ele demora muito tempo a reportar porque para poupar a bateria desregista-se do router e fecha o módulo Wi-Fi. E depois tem que fazer o registro, acabou de fechar a porta agora, e reportar. O que, se comparares com os Zigbee, por exemplo, o de Xiaomi que aqui está, eu abro, abro, fecha, abro, fecha. Não tem nada a ver, é praticamente imediato. Por isso, o Wi-Fi, a pilhas ou a bateria, foge. Pelo menos até a data de hoje, foge. E enquanto eu não ponho as minhas mãos no dispositivo da Shelly, passa no canal do Nelson Silva. Ele já teve o equipamento, fez o review, e assim vês a opinião dele sobre este dispositivo. Vou deixar o link na descrição. Comandante, chegámos ao fim do sexto episódio. Espero que tenha sido útil para perceberes que tipo de dispositivos existem e como funcionam as integrações no Home Assistant. Já sabes, deixa nos comentários a tua opinião sobre todos estes protocolos. Z-Wave, Zigbee, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Thread, um que tu ainda vais inventar, enfim, tanta coisa que existe. E deixa também o teu perfil de consumidor de domótica. Como sempre, se gostaste deste conteúdo, esmaga o like, subscreve e ativa o sino para nos vermos no próximo. Tchau! Tchau! Tchau!